Sim, eu quero responder aqui, eu quero responder aqui na alma da variedade. E o quadro de uso é respeito das redes sociais. E a rede social de uso é um amino. Então vamos para a vinheta. O amino é uma rede social lançada em 2012 com o Benjamin Anderson e o Inwaki. O aplicativo fazia-se em múltiplas fontes ou comunidades de diversos assuntos distintos. Os quais o usuário pode escolher em qual entrar. O usuário pode publicar qualquer coisa relacionada com o assunto. Potendo ser em forma de blog, quiz, votação, sites e mais. Em 2012, Anderson e o Inwaki tiveram a ideia de criar uma comunidade semelhante à conferência. E a Sami, quando participavam de uma conversa de anime em Boston Massa Studios. No mesmo ano, eles lançaram dois aplicativos centrados em K-pop e fotografia. Permitindo que os fãs desses assuntos conversarem livremente. Em saneiro de 2012, o amino foi lançado oficialmente. Esse aplicativo K-pop e fotografia lançados anteriormente se tornaram as primeiras comunidades do amino. Em sul de 2012, Anderson Wreck criaram a empresa Mãe do Amino, a NAF. Em 2021, o amino foi adquirido oficialmente pela Medialap. Por um valor não divulgado. Os fundadores e a equipe original não fizeram parte da aquisição. Exceto por uma pequena parte da equipe de suporte que foi mantida. O amino recebeu 1,45 milhões de dólares de financiamento inicial em 2012, principalmente da União Ventures. Alguns investidores iniciais adicionais incluíram o Cuco Venture, o S.V. Ansel, PoxCrop e outras partes interessadas. Em sul de 2012, os brigadinhos do amino haviam sido passados 500 mil vezes. Apesar de ter apenas 15 comunidades na época, um amino acabou crescendo para 41 comunidades. Em setembro de 2015, em sul de 2016, os taús haviam secado a 13 milhões. Diversos fundadores migraram de sites como Facebook e Reddit para o Nimo, em parte por causa da experiência móvel inativa do aplicativo. Antes de 2016, enquanto o usuário queria ingressar em um novo amino, era necessário passar outro aplicativo para o amino que desejava ingressar. Em 2016, o amino eps lançou um portal centralizado, que hospedava todas as comunidades no aplicativo, o que significa que os usuários não precisavam mais passar para os aplicativos. Em julho do mesmo ano, foi lançado o ACM, um aplicativo que permite os usuários criarem suas próprias comunidades. Isso resultou num número de comunidades no amino disparado para mais de 2,5 milhões em julho de 2018. A principal característica do amino são as comunidades dedicadas a um determinado tópico, que os usuários podem participar. O usuário também pode confesar com outros membros se tem uma comunidade de 3 maneiras, texto, voz ou sala de distribuição, o que permite que os usuários assistam feeds de assuntos enquanto confedem por voz. Outros recursos incluem enquetes, postados de bloco, postados de imagens, artigos em wiki, histórias e questionários. Em alguns casos, postados muito bem feitos e notados pela administração, em alguma unidade, acabaram recebendo destaque, fazendo com que apareçam na primeira página, junto com outros conteúdos de destaque. Em 2018, foi adicionada uma opção de associação premium chamada Amino Mais. O Amino Mais vem com recursos adicionais, como adesivos, reclusivos, a capacidade de criar adesivos, polhas de pago personalizadas, imagens de alta resolução e outras fantásticas. A associação pode ser comprada com dinheiro real ou Amino Coins. O Amino Coins pode ser comprada ou ganha em suas atividades de anúncios, assistindo a vídeos com anúncios, concluindo atividades no mural de ofertas e jogando o look to draw. Ao fazer o sequinho, os membros podem dar e receber moedas por meio de adereço. Em 2019, o Amino apresentou 6 séries animais originais em forma curta, ou, do lado, Amino Oris Nauros, produzido por artistas independentes. De toda a internet, Litterhead de Adesolta, uma releidora de Salveção Vermelho, estreou em 15 de novembro de 2009. Litterhead foi acompanhado por outras 5 séries no final de dezembro. T. Heff, de Sophie Eiffel, uma comédia com aspirantes à biologia marinha, conhecendo um tritão, estreou em 27 de dezembro ao lado de Priscilay, um conto de fadas LGBT, criado por Martin Brunel Richards, The Teenage Cyber Animation, e Spacet Oud, uma comédia sobre a virtução alienígena, de Marshall Schoey e Wayne T. Farran. T. Heff e o Dupe Alex Kaly estrearam, em 28 de dezembro, Turned to Stoney, conto de fadas Michel Pereira e Strudest de Marcin Palofix, estrearam em 29 de dezembro de 2019. Em cada comunidade existe dois tipos de administratores, sendo os líderes e o curador. Os líderes estão em um nível acima dos curadores. Os curadores, geralmente, são aqueles que apresentam bolsas ou publicações anunciadas importantes para as suas feiras. Os curadores podem satisfar um apostato ou bate-papo público, excluem comentários ou tópicos de bate-papo, selecem a conteúdo em destaque, selecem a apostato em categorias e tópicos, e aprovar artigos em WIC. Os líderes têm mais poder do que os curadores. Além dos poderes de curadores, os líderes podem enfiar uma comunidade para ser listada, alterar os recursos do domínio, alterar a navegação, alterar a aparência da comunidade, alterar as configurações de verificidade do domínio, gerenciar as solicitações de participação do domínio, enfiar conflitos, nomear ou repartir curadores, penalizar ou banir membros, gerenciar conteúdos analisados, alterar títulos personalizados dos usuários, gerenciar top-categorias e WIC, e criar transmissões. Notificações enfiadas para apostas. Um líder terá o status de acente. Um acente é um líder principal, de uma comunidade e a pessoa que criou a comunidade. É automaticamente um acente. Um acente tem a capacidade de excluir sua comunidade, desde que não seja muito grande ou muito ativa. Um acente pode nomear e renomear líderes e curadores. O status de acente pode ser transferido voluntariamente para outro líder, curador ou membro da comunidade. Se o acente estiver inativo, se o acente estiver inativo ou diminuído pode ajudar na transferência do status do acente. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Fui! 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 O que é isso?